Presidente, senhoras e senhores deputados, hoje quando eu vi algumas notícias na TV, foi apresentada uma matéria que muito me tocou, pelos números apresentados. A matéria, ela falava sobre o feminicídio. Gente, foram quase 3 mil feminicídios de março de 2016 a março de 2017. 8 assassinatos por dia, em média. Só no estado de São Paulo, 16 mulheres foram assassinadas desde o começo do ano e 4 só neste final dessa semana. A cada uma hora e meia acontece um estupro coletivo. Gente, é inadmissível que mesmo com lei do feminicídio e que hoje é caracterizado como crime hediondo e todo o trabalho realizado pela lei Maria da Penha, os homens ainda não tenham percebido que essa possessão, essa doença, esse desrespeito contra a mulher é errado, é crime. E quem comete esse tipo de crime tem que responder perante a justiça. Mas por isso, meus amigos e amigas, mais uma vez, ressalto aqui que o Brasil ainda não aprendeu a trabalhar com a prevenção, que é a melhor forma, não se gasta e vai ter um futuro melhor para todos. Por exemplo, nós temos que empoderar, trabalhar com a cultura da paz, empoderando as nossas crianças, fazendo com que nossas crianças tenham sonho, tenham expectativa de vida. Muitas crianças com complexo de inferioridade, quando sofrem o bullying, elas são presas fáceis para a criminalidade, para a prostituição, as drogas. Então, é crime de ódio. Nós temos que desarmar o coração das nossas crianças na infância, porque é o ódio que mata, destrói, corrói, faz pessoas ruins. Então, por isso que nasceu este movimento Agosto Violeta, para semear o perdão e colher a paz. Vamos juntos nessa fortalecer a corrente do bem. Muito obrigada.